Olha isso, pixel ali em cima, cento e trinta, cento e cinquenta, peraí, mas quem não quer, quem criou a sala não foi eu, foi? Que era pra tá com lag, era, oxe, que eu não tô entendendo é nada, homem. Ei, manhã, desliga o EFA aí, manhã. Oxe, parceiro! God damn it! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto